Com o tempo seco, respirar fica difícil, mas não para os comerciantes das cidades que registram os índices mais baixos de umidade do ar. Esses estão respirando aliviados, isso sim. Sol a pino e nenhuma nuvem no céu. Para a grama ficar verdinha, sim, só com muita água. Até o casal de periquitos procurou uma boa sombra para se esconder. Em Goiânia, não chove há mais de 60 dias. A temperatura passa dos 30 graus. A umidade do ar chegou a 20%. E vai piorar. Já tivemos anos anteriores que registrou uma umidade até 12%. Provavelmente isso vai acontecer novamente porque é uma coisa típica, a climatologia da nossa região. E não é só Goiás que sofre com a estiagem. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta por conta da baixa umidade do ar em boa parte do país. Estão na relação os estados da região centro-oeste e o Distrito Federal, além do Maranhão, Tocantins, Pará, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo. Em todos, a umidade fica abaixo dos 30%, considerada a mínima aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Rebeca sente no corpo a mudança do tempo. Por isso, nessa época, não sai de casa sem um soro na bolsa. A garganta seca bastante. Minha garganta fica seca e muita tosse. No Distrito Federal, um dos locais mais secos do país, o comércio comemora a umidade baixa em pleno inverno. É que a previsão é de um aumento de 6% nas vendas, segundo a FEComércio. Nós estamos esperando chegar mais, porque nossa demanda nessa época aumenta muito.